Boa noite. Alô. Aqui a Patrícia. Gostaria de falar com o Daniel a respeito da operadora? Gostaria de falar com quem? Com o Daniel. Gostaria de oferecer algumas promoções pra ele, que está R$29,99 por mês. Ô, começa o nome mesmo? Patrícia. Ô, Patrícia, você ligou na hora errada. O Daniel acabou de sair aqui. Ele saiu correndo aqui. Pulou até o muro aqui. Ele viu um rato aqui. Ele tem medo de rato. Ele tem mais medo de rato do que de cobra, de onça, entendeu? Ele saiu correndo aqui. Liga na outra hora aí, porque saiu correndo aqui. Ele não está em casa. Tá bom, então. Em outro momento eu ligo. Obrigada. Tenha uma boa noite. Tá, desculpa. Ele saiu. Só perseguição. Só perseguição. Pessoal me ligando todo dia. Não devo nada. Eu não devo nada. Devo nada pra banco, pra ninguém. De novo. Alô? Alô, boa noite aqui. Quem fala é a Fernanda do Banco. Gostaria de falar com o Daniel? O Daniel está aqui, não. Como posso fazer pra falar com ele? Ó, ele, na verdade, ele estava, ó. Em dagorinha, ele estava aqui, em dagorinha, ó. Só que eu não sei o que que ele comeu. Ele deu uma dor de barriga e ele correu ali pro banheiro, entendeu? Correu pro banheiro ali e saiu todo cagado. Ele não vai poder atender agora, não. Mas não tem como você levar o celular lá no banheiro pra ele. Eu precisava mesmo falar com ele. Ô, moço, desculpa. Mas se eu levar o celular, eu talvez vou até perder o celular. Que ele vai cagar até o celular. Tá bom, então. Eu liguei em outro momento. Desculpa, tá? Você ligou na hora errada. Sem problemas, boa noite. Não, pessoal, pra me perturbar, meu. Não. Ô, pessoal, pra me perturbar. Tomara que não ligue mais. Tomara que não me ligue mais. De novo? Eu vou xingar agora. Eu vou xingar, eu vou xingar. Alô. Alô. Boa noite de quê? Aqui, quem tá falando, tu é a Agatha. Gostaria de falar com o Daniel a respeito de um carnê da moto que tá atrasado. Olha, a terceira vez que me liga aqui, eu não tô devendo nada, não. Tá sim, eu tô olhando aqui nos arquivos, já tem três prestações atrasadas. Três atrasadas? Sim, exatamente. Eu já... Gostaria de falar com o Daniel, é ele que está na linha? Eu já quitei essa moto, já tá resolvido, já. Tá não, senhor. Eu tô vendo aqui três parcelas atrasadas. Já tá resolvido. Você resolveu o quê? Que não tem nada resolvido aqui. Já tá resolvido que eu não vou pagar. Senhor, mas quando a pessoa deve algo, tem que pagar, senhor. Você deve ser um puxa-saco do banco, né? Claro que não, tô fazendo meu trabalho. É, mas toda pessoa que deve, paga. Você sabe disso? Sim, mas o meu, no meu caso aí, já tá resolvido. Não tá resolvido nada, senhor. Tá aqui três, já tá quase na quarta parcela. Quarta parcela? Tá quase... Isso, atrasado tá indo pra quarta já, é óbvio. Fica quanto essas parcelas? Tem como o banco... Calcula aí, vê quanto é que fica aí essas parcelas aí. Vê se eu tenho condição de pagar. Ah, tá baratinho, né? Você fez o acordo, 300 por mês. Sim, no total dá o quê? 600, 800, 900, 1000. Ah, tô vendo aqui, 1.300. Então, tá resolvido então, não vou pagar. Senhor, você não pode fazer isso, senhor. Não, não, tá bom, você pode me ligar aqui e já tá resolvido, tá? Eu não vou parar de ligar coisa nenhuma. Você tá devendo, tem que pagar. Não, mas eu já resolvi essa situação aí, eu já resolvi, eu não vou pagar. Ok, senhor, não vou discutir no momento. Ah, eu vou desligar, viu? Mas em outro momento eu irei ligar. Mas eu não vou atender mais, eu vou trocar de chip, não vou... O banco só me liga, fica me perseguindo. Eu ia pagar, agora não vou mais não. Já resolvi, já. Daqui a alguns dias eu retornarei. Tá bom, eu vou tirar o chip do celular só pra vocês não ligarem mais, já resolvi, tá? Tchau. A gente vai procurar você de qualquer jeito. E pode ser que da próxima vez você esteja mais educado, porque hoje... Vocês são pior do que o FBI, hein? Não deixem as pessoas em paz, hein? Irei ligar em outro momento, senhor Daniel. Boa noite pra vocês. Se é que possamos ter boa noite com vocês. Boa noite nada. Só me perturba. Boa noite nada.